Hoje eu vou te ensinar como fazer um caldo verde delicioso e muito fácil de fazer. Mas antes da receita começar, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todas as vezes que postamos receitas aqui. Em uma panela em fogo médio, vou colocar um gomo de calabresa fatiada e vou fritar na própria gordura. Assim que dourar bem, vou retirar e deixar secando em um prato com papel toalha. Na mesma panela em que dourei a calabresa, vou refogar uma cebola picadinha. Assim que murchar, irei acrescentar dois dentes de alho picado e vou refogar por uns dois minutinhos. Vou acrescentar quatro batatas médias picadas em cubinhos. Vou colocar um litro de água, mas se você preferir, pode substituir a água por caldo de legumes. Irei temperar com sal e vou acrescentar duas folhinhas de louro. Vou tampar e deixar cozinhando até que as batatas fiquem bem cozidas e macias. Quando já estiverem bem cozidas, vou desligar o fogo e retirar as folhinhas de louro. E vou transferir todo o caldo para um liquidificador. E vou bater bem até virar um caldo encorpado. E se por acaso você achar o caldo muito grosso, pode acrescentar um pouquinho a mais de água para ajudar a bater. Irei voltar o caldo para a panela e em fogo baixo vou colocar a calabresa douradinha. E vou acrescentar quatro folhas de couve bem picadinha. E vou cozinhar por um minutinho para a couve murchar. Vou acertar o sal e colocar uma pitadinha de noz moscada ralada na hora. E o nosso caldo verde já está pronto para ser servido. E você pode finalizar com queijo ralado, servir com um pãozinho ou uma torradinha. Esse caldo verde é uma delícia! Com esse friozinho que está fazendo, nada melhor que um caldo super gostoso, encorpado e fácil de fazer, não é mesmo? E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like! Muito obrigada por assistir até aqui! Te vejo no próximo vídeo! E aí, gostou do vídeo 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 do vídeo